Olá, gente! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar o nosso vídeo de praia, hein? Vou mostrar tudo pra vocês, vamos fazer uma farofa. É, tem bolinha nesse daí, tem bolinha lá também. Vamos mostrar pra vocês tudo que nós temos pra usar na nossa farofa de praia, porque nós adoramos pegar o carro, escolher uma praia bem tranquila e ficar lá, gente, brincando de boa, hein? Quem não gosta? Mas, antes de começar esse vídeo, gente, eu vou pedir pra vocês darem aquele like e se inscrever no canal. Vamos lá? Primeiro item de todos, gente, que é o meu preferidinho, né? Já que eu não sou criança, as crianças preferem brinquedos. O meu preferido é essa barraca. Quem acompanhou o nosso canal desde o início deve ter visto a nossa primeira farofa aqui do canal, que eu coloquei lençol. Só que nós temos guardaçóis, temos cadeiras, alguns itens já antigos. Deixa eu apresentar pra vocês a minha cozinha. Ali foi o meu fogão. Ali é a minha geladeira. Os lençóis, gente, parece assim. Uma barraca muito engraçada, né? Ali tem macarrão, chips, chocolate. Água doce que eu trouxe, né, pra poder lavar as mãos. E aí nós já almoçamos. E agora nós vamos brincar de fazer uma pista. Ok? Ficamos meio balançado. Então esse ano vai ser muito legal porque vamos ter a nossa barraca, né? É. Mas também pra muito mais coisas. Vocês querem ver a barraca? Sim. Nós estamos em casa, gente, dentro da minha cozinha. Hum, pra cuidar de 3 metros. Vamos ver? Fazer uma marcha pra nossa tenda aparecer aqui, hein? Vamos lá ficar na nossa cozinha. Para mim. Aparece agora a nossa tenda bem aqui. Nossa! Olha só isso, gente. Que grande, gigante. Tá uma facococinha. Tô chocada. Que coisa. Tá mais que poderosa, hein? Uau. Vai ficar legal. Nossa, que parou. Tá em gudo. Tá chovendo bastante ultimamente, é sério. Nós não fomos nenhuma vez na praia esse ano de 2024, hein? Então, vamos lá, Chula. Vamos dar uma trégua pra gente curtir essa tenda. Curtir todos os nossos itens de praia. Agora vamos abrir o que, criança? É... Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui? Não, isso aqui. Vai fazer, vai fazer. Vai fazer. Isso aqui, isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Vou fazer isso aqui. Você sabe o que é isso aqui? Eu sei, eu quero, eu quero. É um basquete. Basquete? Sim. Isso aqui eu acho que é um presco-bol. Presco-bol. É, mas vamos brincar. Ó, tem também pra participar, brincar de futebol. Eu acho que é pingue-pong, nome. Pingue-pong? Mas vai pingue-pong, tem uma mesa. A gente vai pegar. Aí eu acho que é o futebol, hein? Ó, tem a bolinha. Tudo bem baratinho isso aqui, gente. Acho que eu paguei por R$15,00, tá? Nesse pitilinho. Eu vou ter trágua, eu vou ter isso. Eu vou ter trágua. Ai, só foi um desafio, hein? O que é que você tá fazendo? Eu vou ver. E já que estamos falando de esportes, olha só. O Poxinho tem uma bola de vôlei e nós também temos umas travinhas de futebol, hein? Dá pra jogar aquela partida. Nós até gravamos um vídeo, hein? Com a saída do São Paulo, que já partiu pro primeiro ataque e todo fim, vai de uma grande final. Tensina empolgada. Jogamos futebol aqui também na cozinha. Essa cozinha pode falar, gente. Cabe tudo. Nós tiramos a mesa daqui e colocamos esse satânico. Eu vim aparecido porque isso aqui parece que é pra tirar a pista, lembra? Pra tirar a pista? É, lembra? É. É, mas é bem mais confiso. É aquela de pucão a lenha, né? Criatividade da menina. Vamos abrir o papo no item. Esse aí, papo? Esse aí. Esse aqui, gente, é pra fazer buraco na areia. É super prático, eu recomendo, tá? Se você não tem, tem. É você que gosta de levar guada-sol na praia e depois tá passando muito trabalho pra colocar o guada-sol na terra, na areia. Gente, isso aqui é super baratinho, ó. É de plástico, tá? Você insere isso aqui na areia e puxa. E ele vai puxar a areia com uma facilidade que vocês nem acreditam, é sério. Quando eu comprei isso aqui, que eu usei, isso aqui já é meu segundo, tá? Eu fiquei, durou uns quatro anos o que eu tinha. E é totalmente plástico. Parece um cano de IPVC. E ajuda muito. Então, não abre mão de ter isso aqui, hein? Isso aqui é super bom. Próximo item, então, gente. Essa é a praia. Nós temos churrasqueira. Só que eu não vou botar aqui porque já tá usada. Temos cadeira de praia. Aqui são mais as partes assim pra dar uma incrementada na nossa farofa de praia, hein? Vou abrir esse, hein? Isso aqui é pra brincar na areia. O Francisco botou o olho e falou, eu quero. Olha aí, olha aqui, ó. Ó, tem uma cataruga. Um balde que vira castelo. É uma estrela. É uma estrela. É uma puxa. Eu adoro brincar na praia, gente, com eles na areia. É muito bacana. É muito bacana. Eu tenho um caranguejo. Caranguejo. Um cartelo. Aqui é um braosto. Um maco. Botinho. Um pedido na praia. Peixinho, tartaruga. Tartaruga. Ó, ó. Um cabelo. Eu acho que é um cirizinho, um caranguejinho. Ah, um castelo. Um castelo. O que é fácil de fazer o castelo, hein? Só virar depois de encher. Peixe. Primeira, gente. Com cara de sol. Olha que bonitinho. Um cabelo. Um cabelo. Um cabelo. Você tem uma garganta aqui, ó. Olha aí. Isso aqui é estrela. Ai, meu Deus. Vamos lá. Um foguete. Parece um foguete. Ó, que é só uma ginastia. Olha que uma estrela. É, porque tem bastante grafinho na areia. Certo? E agora o último. Que tal? Esse aqui. Esse aqui é bom. Nós tínhamos um desse, gente. Só que já vibrou. Que é muito antigo. Um cabelo desse menorzinho. Até o Francisco. Nós colocamos ele na praia. Vou ver se eu acho essa imagem. Coloco aqui pra vocês verem. Bem pequenininho. O papai puxando ele sentadinho. E agora nós vamos ter o maior pra você crescer. Eu acho que vai ter uma câmera aqui dentro. Que tanta coisa. Ai, ai, ai. Nossa, o papai gigante. Nossa, o papai gigante. Tem mais uma presidinha pra você cortar. Olha o dedinho, o dedinho. Ninguém põe a mão, hein? Aê. Ah, oi, oi. Papai gigante. Papai gigante. E aí, puxar ali. Isso aqui é bom. E olha isso aqui, ó. Olha o que é pra fazer de você. Nossa, bem grande. Daqui ficou até... Papai. Papai. É, papai. Olha só o tamanho. Vou comprar a outra. Ficou até tão massa daqui. Tão gigante que essa. Nossa, adorei. Será que vai dar uma olhada para o Francisco aqui, hein? E repetir a cena, papai? Vamos, Jesus. Coloca. Ia ficar legal. Bem bonitinho, ó. Tem um adesivo aqui. Deixa eu ver. Quer ficar aqui? Não, eu vou repetir a cena lá na praia. Ai, meu Deus. Vamos ter a minha aqui fora, ó. Aceitou. Ah. Faço, não é pra ele aqui, Faço, não. Tá, gente. Fica aqui. Fica em casa. Dá um modo de vergonha aí, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Já tem volta, não consegue. Não. Consegue. 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 Legal. Gostou, criança? Sim, sim. Agora o nosso kit farofa ficou completo, hein? Eu adoro fazer isso, né? Encher o carro de coisas, é sério. Encher o carro de comida, um monte de coisa. Ó. Fica até a boca o porta-mola do carro. Tem aqui uma batalha. Tinha. E vamos, gente. Passamos o dia. É revigorante. Se você nunca fez o cachorro família, faça. É muito bom. E chegamos, então, gente. É o final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você se viu, muito obrigada. E se você não assiste ainda, se inscreva. Passa o baixo da família Papa Fran, aqui no Minapéu. Tenha uma das novas aventuras. Beijos e tchau. 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 Tchau.